Atividade física ajuda o nosso corpo a liberar uma série de substâncias que nos trazem sensação de bem-estar. O bacana mesmo é perceber como racionalizamos, criamos regras e exercemos a nossa competitividade através dos esportes. Apesar disso tudo, é fato também que quando estamos falando de correr loucamente e pular distâncias gigantescas, tentar acertar uma bolinha com uma raquete ou para dentro do gol, coisas bizarras podem acontecer. E como vocês pediram hoje, estamos de volta com os momentos embaraçosos do esporte. Então já deixa seu like se você apoia esta série no canal e vamos nessa! Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre VPNs por aí. E hoje nós gostaríamos de apresentar a você um que nós amamos e usamos sempre, que é o CyberGhost VPN. Este programa incrível é um software de VPN com mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo. Faz um ótimo trabalho escondendo o seu IP, criptografando todos os seus dados e mantendo você anônimo ao navegar na internet. Com o CyberGhost VPN, você é literalmente um fantasma digital. Nem o seu administrador de rede, seu provedor de serviços de internet ou o governo terá alguma ideia sobre o que você faz online. Nós particularmente adoramos o fato de que podemos usar este serviço para também acessar os catálogos completos de streaming de outros países da Netflix, Hulu ou Amazon Prime. Com ele, você consegue assistir, por exemplo, Vingadores Guerra Infinita, que está disponível apenas nos Estados Unidos. Se quiser aproveitar ao máximo suas assinaturas de streaming, baixe agora mesmo este programa. Eles estão com uma oferta fantástica neste momento. Por apenas 2 dólares e 75 centos por mês, você pode aproveitar todos os benefícios que lhe apresentamos hoje de um VPN. Está disponível para Windows, Mac OS, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e outras. Além disso, você pode proteger 7 dispositivos simultaneamente com apenas uma assinatura no CyberGhost VPN. Então, confira o link na descrição e torne-se um goste hoje a um preço imbatível. Fique seguro com o CyberGhost VPN. Salto com Vara Apesar de não ser um esporte muito popular, todos nós conhecemos a dinâmica do salto com vara graças às Olimpíadas e grandes competições mundiais desta modalidade. Mas agora, olha só o que aconteceu com esse atleta aqui. Não se sabe ao certo se o problema ocorreu por conta do equipamento que se dobrou ou o erro técnico em si. Mas que foi um grande azar, isso não podemos negar. No basquete Sam Decker é um famoso jogador de basquete profissional norte-americano popular em seu país. Decker é reconhecido como um excelente jogador da NBA. Apesar disso, ele acabou cometendo uma gafe e pagando um grande mico durante uma partida decisiva. Nesse jogo, Sam teve uma incrível oportunidade de jogada, mas acabou tropeçando no próprio pé, caindo no chão. E para piorar as coisas ainda levou uma bolada na cara. Sem dúvida, essa foi uma situação humilhante para um jogador como ele. Ator de queda Ninguém gosta de gente que finge. Especialmente quando essas pessoas tentam ganhar uma vantagem em um jogo esportivo de uma maneira tão desonesta. Dylan Brooks, um jogador de basquete do Oregon Ducks, provavelmente achou que ele merecia um Oscar por sua queda espetacular. Mas os juízes acharam justamente o contrário e o expulsaram. Os torcedores da equipe adversária apoiaram essa decisão com uma baita de uma vaia. Uniforme de bobsled Durante a sétima etapa da Copa do Mundo de bobsled de 2010, um outro momento constrangedor se eternizou. Protagonizado por Jillian Cook, a atleta inglesa que representava a Grã-Bretanha, O que ocorreu foi que minutos antes da prova se iniciar, Jillian, como de costume, decidiu se alongar. E sem que ela percebesse no exato momento em que a câmera que registrava a Copa ao vivo passou por ela, o seu uniforme acabou se rompendo, deixando o atleta completamente à mostra. Felizmente ou não, a inglesa nem mesmo percebeu o que havia acontecido naquele momento, evitando muito constrangimento na ocasião. Mesmo assim, muitos funcionários que presenciaram a cena acabaram não conseguindo disfarçar, fazendo a situação se eternizar como um mico daqueles nessa Copa. De cueca no gramado Esse não é bem o outfit que os jogadores de futebol costumam usar para entrar em campo. Mas como nem tudo a gente consegue controlar, essa situação já aconteceu. Durante uma importante partida do campeonato inglês, o zagueiro belga Jan Vertonha, do Tonemann, decidiu apelar ao ver o adversário Niklas Helenias, do Aston Villa, o driblar e correr livre em direção ao gol. Já dentro da área, o zagueiro agarrou o colega de profissão pelos shorts, deixando o jogador completamente de cueca no campo. Como o juiz não apitou falta, Niklas continuou a jogada chutando para o gol, mas infelizmente a bola foi para fora. Ainda assim, definitivamente as definições de guerreiro foram atualizadas. Queda improvável Durante uma partida de futsal feminino, duas atletas ficaram constrangidas após uma queda. Na teoria, quedas e tombos durante esse tipo de partida são extremamente comuns. O que aconteceu de atípico, porém, foi que as garotas caíram justamente em uma posição constrangedora. É claro que tudo não passou de uma coincidência do acaso, mas até as próprias atletas, assim como o narrador do jogo, riram da improbabilidade da situação. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!